Como não sois dignos? Rendei graças a vossa condição. Alegrai-vos, pois que já caminhastes até este ponto e porque eu estarei sempre convosco, pelo que ainda tiverdes que caminhar. Vinde até a mim, vós que sois meus pequeninos. Caminhai em minha direção. Palavras do Canal Neste momento, revelei, mentalmente, sentir-me indigna de vê-lo ou de ouvir suas palavras, ao que escutei. Como não sois dignos? Não sois candidatos a servir este que sou? Não tenhais medo de minha luz vos queimar. Recebei-a, como um afago do qual necessitam vossas almas cansadas. Não tenhais medo. Caminhai até a mim. Vinde a mim. Eu vos aguardo plácido e manso. Não podereis esquecer vossos erros do passado, é certo, pois que os carregais convosco em vossos corpos, mas não os deixeis arrastar-vos para longe de mim. Por que angústia? Acaso, dentre vós, poderia eu encontrar alguém perfeito? Qualquer de vós que queira ver-me, basta tornar puro o coração e eu aí estarei no fundo de vós a alma, aguardando por vós. Não vos deixeis levar pela angústia ou pelo medo, vós que fostes feitos para alegria, vós que sois a imagem e semelhança do Pai. Rendei graças a vossa condição. Alegrai-vos, pois que já caminhastes até este ponto e onde estiverdes, eu estarei sempre convosco, basta que, para isso, querem-me ao vosso lado. Palavras do canal. Senti que a energia ia diminuindo e fiquei aguardando a continuação da mensagem, ao que ouvi. Não posso despedir-me, pois que nunca me vou. Eu sempre estarei convosco. Abençoados sejam, meus irmãos pequeninos. Mensagem de Jesus, ou Sananda, datada de 7 de julho de 1997, aos médiums do Grupo Espírita Servos de Jesus. Paz e Luz Paz e Luz